Aprender algo novo demanda tempo, esforço e dedicação. Além disso, você precisa estudar da forma certa. Caso contrário, corre o risco de não absorver os conteúdos e, no fim, não aprender nada. Mas qual seria a melhor maneira de fazer isso? Uma das melhores alternativas seria aplicar a técnica Feynman, uma técnica de estudo criada por Richard Feynman, um físico americano vencedor do Prêmio Nobel de 1965. Feynman contribuiu muito para a física e muitas pessoas o admiravam por sua incrível capacidade de ensinar e aprender assuntos complicados de forma rápida e eficaz. De acordo com Feynman, independente do assunto, ele conseguiria aprender ou ensinar desde que tudo fosse explicado utilizando palavras simples. Muitos utilizam o método para aprender algum assunto novo em pouco tempo, melhorar o que já sabe ou até para estudar para algum concurso, prova ou vestibular. E no vídeo de hoje, vamos ver os 5 passos para aprender qualquer coisa de forma simples e eficaz. Número 1. Escolha e pesquise sobre o assunto. Escolha o assunto que você precisa ou deseja aprender, e depois pesquise tudo o que puder sobre ele. Pode ser livros, artigos, sites, vídeos ou qualquer outra fonte que seja melhor para você. Separe todo o material que você encontrou e comece a ler sobre o assunto. Uma dica é pegar uma folha de papel e lápis e escrever tudo o que você está aprendendo em tópicos, pois isso facilitará você reter mais conhecimento sobre o conteúdo. E depois, siga para o próximo passo. 2. Finge ensinar o assunto para alguém. Pegue a folha de papel que você escreveu e organize as ideias de forma simples e clara, com uma ordem cronológica de início, meio e fim. Após isso, comece a explicar como se estivesse ensinando um assunto para alguém. Neste caso, você deve agir como se fosse um professor, porém de maneira simplificada, usando apenas palavras fáceis e simples de compreender, sem uso de jargões técnicos. 3. Identifique as dificuldades na aprendizagem. Agora nesse passo, você irá fazer uma análise de si mesmo. O que você conseguiu aprender? Quando você foi complexo demais? Qual a parte que você precisa melhorar? Qual a parte que você se sentiu inseguro? Faça uma marcação nos assuntos que devem ser estudados novamente. 4. Corrige o conteúdo e aprofunde o conhecimento, simplificando da melhor maneira possível. Estude a fundo o conteúdo até que você o domine totalmente. Reforce as possíveis falhas no conteúdo. E se for algo bastante complexo, tente simplificar o máximo possível. Não se impressione. Apenas pense na importância de entender o conteúdo, e não apenas de decorá-lo. Use bastante analogia, pois ela gera uma conexão com quem está te ouvindo. E a maneira mais simples de explicar um tema complexo através de comparação entre coisas como imagem, diagrama, pois isso facilita a compreensão do ouvinte. 5. Se achar necessário, repita todos os passos quantas vezes forem necessárias. Bom, nesse passo você deve realizar até você se sentir confiante e seguro na explicação e no domínio do conhecimento. Existem muitos benefícios de utilizar a técnica Feynman, como aprender e não apenas decorar um novo assunto, e de forma rápida e eficaz. Ajuda a entender algum assunto que você tem dificuldade de compreender, e desenvolve a sua capacidade de pensar criticamente. Eu mesmo utilizo esse método para estudar e também para fazer os vídeos aqui no canal, e posso comprovar por experiência própria que esse método funciona. E aí, você conhecia a técnica Feynman? Qual a sua opinião sobre esse método? Técnicas de estudo podem ser uma boa, para lhe ajudar, hein? Caso queira mais conteúdos como esse, deixe nos comentários. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal, e ative o sino. Preparei esses vídeos para você. Bom, e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!